Gustavo Lima desabafa após carnaval E eu vou fazer um resumão aí do carnaval do embaixador Pra vocês ficarem atualizados Roda a vinheta aí Ô Antônio Bonito Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando dentro do like pro Gustavão, pro TV Meu Sertanejo Já vai comentando aí pra onde você foi no carnaval Eu e a Juliana, a gente ficou em casa Ficamos tranquilinhos Ficamos só curtindo o bloquinho do Netflix, não é verdade? Inclusive não deu pra ela aparecer aqui Mas nos próximos vídeos ela vai estar aqui Bom, galera, pra começar aqui com novidade, coisa boa pra vocês Você que é cantor, quer divulgar sua música Rapaz, você tem que divulgar sua música Não é só gravar sua música não, porque ela não vai aparecer Então a gente vai, disponibilizou aqui o número pra contato Pra você divulgar sua música aqui no TV Meu Sertanejo Aqui é divulgação real, a gente dá resultado pra você Corre, corre, manda lá no WhatsApp, ó Divulga sua música aqui no TV Meu Sertanejo Aqui a gente tem média de 2 milhões de visualizações por mês, rapaz Então, você tá divulgando no lugar certo Carnaval acabou nesta terça-feira A galera sempre estende um pouquinho, não é verdade? Mas pro embaixador, rapaz, pra ele acabou Ou porque ele está morto Entre aspas, né? Inclusive ele colocou uma foto aí Mostrando de forma engraçada o seu cansaço Igual eu vou colocar aqui na tela Onde ele colocou que fez 9 shows em 5 dias Pelo amor de Deus, Gustavão Ah, e nesse vídeo A fumaça atacou ele novamente Ele falou sobre a gravação do novo DVD Tem muita coisa massa Então você tem que assistir até o final Gustavo postou assim, ó Enfim, sobrevivi 9 shows em 5 dias Foi maravilhoso esse carnaval Mas agora chegou a hora de descansar Serão 20 dias de férias Fui e tchau, rapaz Essa foto aí está sendo muito comentada pela galera E tem algumas pessoas que são invejosas, não é verdade? Porque assim, vou explicar pra vocês O Gustavo Lima, o boteco do Gustavo Lima Tende a render pra ele 800 mil reais de salário Como a gente já fez um vídeo em 2019 Inclusive a gente precisa atualizar esse vídeo Os cachês mais caros do sertanejo em 2020 Em breve a gente vai fazer um vídeo pra vocês A galera tá comentando que queria passar Esses 5 dias aí trabalhando Pra ganhar a bagatela que o Gustavo Lima ganhou Não é verdade? Isso é verdade Mas a gente tem que entender que o cara mereceu O cara tá ali tijolinho por tijolinho Construindo aquele império aí do embaixador Então a gente não tem que sentir inveja das pessoas Você tem que correr atrás do seu E não invejar ninguém, rapaz Porque a partir do momento que você inveja o outro, o próximo Você esquece totalmente do seu trabalho Então foca no seu aí Não inveja o outro não, tá? Lembrando galera, como ele fez 9 shows em 5 dias Podemos calcular aí Se for 800 mil reais o show do Gustavo Ele tirou aproximadamente 7 milhões e 200 mil reais em 5 dias O Gustavão Porém, no carnaval os cachês tendem a aumentar um pouquinho a mais Então vamos chutar aí que o Gustavo ganhou 1 milhão por show Mas é romeno, não é verdade? Então ele deve ter aí retirado mais ou menos 9 milhões de reais em 5 dias de carnaval Que era a opinião de você em cima disso E aí ele fez esse desabafo aí, né? Que fez 9 shows em 5 dias Mas foi de forma extrovertida Acabou, acabou, acabou Novos... 9 shows em 5 dias Foi maravilhoso esse carnaval Muito trabalho A voz foi pro pau Não tem mais voz Mas agora chegou a hora de descansar Fala sério 20 dias de férias Então se eu sumir Porque eu tô de férias Bom, aconteceu também o anúncio da gravação do seu novo DVD aí Do Gustavo Lima Ele confirmou que a terceira edição do Boteco do Gustavo Lima Que já faz um tempo aí que ele não grava Vai acontecer no dia 17 do 10 Estão falando aqui que é em BH Outras pessoas estão falando que é em Brasília Porém, ó Conforme a imagem oficial aqui Que tá repercutindo por aí Oficial do Boteco Até 17 do 10 Em Minas Gerais A terceira edição Do Boteco do Gustavo Lima Vou colocar o vídeo aqui Que ele anunciou Anunciando aqui em primeira mão A gravação do meu novo DVD Será dia 17 de outubro Gravação do Boteco Eu vou gravar o terceiro Boteco Foi o primeiro em 2014 O segundo em 2017 Agora eu vou gravar o terceiro Aí também o Gustavo Lima falou aí, né Que terá 20 dias de folga De férias Aí o Gustavão falou Quem sabe ele não volte já com o projeto Voz Violão Lembra que ele falou Também Pré-Carnaval Que iria gravar Uns modão Voz Violão mesmo Pra galera torar no churrasco E tudo mais Vamos ver se após o Carnaval Ele lança esse projeto Vou colocar um trechinho dele falando sobre isso Dando a descansadinha Antes do show aqui Itaúna, Minas Gerais Tá bom E devido ao grande número de pedidos A galera tem perguntado muito Gustavo Cadê aqui as modas Voz Violão Aqui as resenhas Que você fazia na sua casa No churrasco E devido ao grande número de pedidos aí Eu resolvi gravar aí Umas 50, 60 músicas Só voz Violão Só as sofridas Só as doloridas mesmo Que a galera gosta de escutar E que eu gosto também De cantar nos botecos Entendeu Naquele especial Que eu canto no boteco Enfim Não é um projeto Não é um CD Não é um DVD São umas 50 músicas aí Que vocês podem curtir Aí eu vou pegar Vou subir esse material aí Para as plataformas digitais Tá bom E vou montar uma playlist Que vai chamar E também não pode deixar A fumaça né rapaz A fumaça que persegue Gustavo Lima aí rapaz Mais uma vez Ela atacou E dessa vez Gustavo Lima falou Que tava no céu E toda aquele Aquela bagunça ali Da fumaça Segundo ele Não é proposital Porque tem gente Que fala que ele faz Por marketing né Que ele é um cara Marqueteiro E tudo mais A gente pode dizer sim Que o Gustavo é marqueteiro Ele faz algumas coisas Bacanas pra sair na mídia Mas isso O artista Ele tem que ser inteligente E fazer isso Na verdade Só que Essa Essa forma aí Da fumaça Ele falou que foi Natural Quem lembra Daquela primeira fumaça Era digno Que aquilo era natural Porque não é possível O cara fazer De forma proposital O que aconteceu Lá no Caldas Country Lembra Se você não viu Tem um card passando aqui Agora olha o vídeo aí Que o Gustavão Falou que ele estava no céu Lá no Rio de Janeiro Então é isso galera Uma atualização aí Do Gustavo Lima Ele vai ficar 20 dias De férias Porém Não vai faltar Conteúdo dele aqui Porque a gente já está Organizando alguns Conteúdos Especiais Para o Gustavão Aqui No canal TV Meu sertanejo Amanhã a gente volta Com conteúdo novo Não precisa ser Gustavo Lima também não Vai ter outros artistas Por aqui Já vai deixando O dedo no like Comenta aí O que você achou Do resumão Do Gustavo Lima Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vamos bater aí 320 mil inscritos Rapaz Então se inscreve aí Mostra para o seu amigo Comenta E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Fum A hora do Ilob Carnaval E o Tim Me deu uma missão Obrigado Andressa E te apresentar O Gustavo Obrigado 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 Boa Resina Nosso pobre Obrigado Eu vou cantar pra vocês, então, que foi eu, tá bom? Muito prazer, gente, ó. É o segundo ano de um milhão do Carnaval. Que festa linda! Ela não podia estar de fora dessa. E agora, com o meu sabor. Muito amigada. Eu tô muito feliz. E eu tô muito amigada também, com o carinho do meu marido. Porque tá louca aí, gente! Eu sei que vocês são ansiosos. Mas o resultado tá ruim, mas que foi o meu. Então, tá tudo pra mim? Boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!